Olá, meus amigos! Se você gostou do tema sobre comunismo na Rússia, já pode deixar seu like. E depois de assistir o vídeo, você deixa seu comentário, o que você pensa, sua opinião me interessa muito. Eu sou russa, meu nome é Júlia Algöver, eu me formei na Rússia, sou artista plástica, nos meus vídeos tem no playlist também aulas de desenho e de pintura de graça, que são disponíveis para quem gosta de arte e aprender um método russo, mas eu acho que é eficiente e rápido, também pode assistir isso. Bom, hoje vamos falar sobre comunismo na Rússia, esse período. Qual período toca? Porque eu nasci em 1974, então, nesse período, até 1986, eu ainda peguei esse período de comunismo. Claro, quando era neném, não posso lembrar, mas já tenho lembranças com a ajuda da minha mãe, conversei com ela, com a ajuda da minha mãe, eu posso dar muito mais detalhes de primeira mão, como nós dizemos. Então, primeira lembrança que eu tenho da Rússia nesse período, deve ser hospitais, sabe esses, porque tinha que ir no hospital, o que nós chamamos policlínica, policlínica, isso é um hospital que sempre fica, pequeno hospital, tipo, posto de saúde, equivalente, daqui, perto da casa. E eu lembro que estava batalha para pegar um, tipo, jetão, uma coisa tinha que vir muito, muito cedo, fazer fila enorme e receber simplesmente um pequeno papel que escrito um número ou alguma coisa, né? E minha mãe fazia isso, se criança fica doente, você perde enormemente muito tempo para obter esse direito de ir visitar médico. Depois outra batalha, pegar criança, né, e ir, sentar no corredor e esperar, e esperar que o doutor vai te atender. E minha lembrança que eu estava na fila com minha mãe, e sempre essas policlínicas, essas clínicas, estava extremamente, extremamente feio, esse cor verde, bem brilhante, sabe, com esse brilho, não sei, e eles usaram a mesma cor para pintar banheiros. Meu Deus, esse estava, você sabe, vida de hoje e antes, esse parece duas coisas bem diferentes, parece que eu vivi no outro mundo, mas graças a Deus, agora estou ficando no Brasil, com viral, etc. E isso aí, primeira lembrança, isso, hospitais. Estava bem, bem mórbido, além de dizer que doutores, estavam simpáticos, não lembro que estava muito ruim, eles falavam bem com crianças, tudo, mas nós não tivemos, sabe, muitas variedades dos tratamentos, medicamentos, etc. Bom, o que que tivemos, né? Nosso sistema de saúde estava absolutamente de graça. Ela parecia com esse sistema de saúde que vocês implantaram no Brasil, de graça. Parece que esse sistema de saúde de graça não está bem funcionando aqui também no Brasil. Brasil, infelizmente, né, o fato. Eu ia pessoalmente no hospital, estava já aqui no hospital, na emergência, várias vezes. Não fiquei chocada, mas, ao mesmo tempo, eu tinha todas essas lembranças. E gostaria de compartilhar, compartilhar com vocês. Estou preocupada com o Brasil, aonde nós vamos, né? Esse caminho que vamos levar, não sou nada de política, mas eu posso compartilhar o fato que eu vivi. E como que é? Outra coisa. Hospitais, deixamos ao lado. Comida. Amores, comida. Ah, comida. Conquistar comida no país, aonde sempre era falta. Falta de tudo. De tudo. Você, sabe, não vou chorar. Você, sabe, cada mãe, eu só pensei na minha mãe. Cada mãe, você, sabe, batalhou como ela pode para manter sua família. Porque mulheres russas, elas são muitas guerreiras. Eu quero homenagear minha mãe, que conseguiu manter nossa família com saúde e viva nesse período. Eu só lembro, quando ela conseguiu comprar frango, frango tudo magrinho, tudo, sabe, azulzinho. Nada de frango, coxa sobre coxas gostosas que nós vemos agora nos supermercados. Estava, sabe, frangozinho, só ossos, osso e pele, dizemos. Depois, ela ainda dividia esse frango para, por exemplo, cortava essas coxas sobre coxas magras. Ela disse, opa, esse vamos, vamos grelhar, né? Opa, esse aí dá para fazer duas, até três sopas. E sopa estava dessa forma. Eu tinha seis anos e eu lembro, seis anos, eu lembro meu prato de sopa, água, né? Água, pedacinho de carninho flutuante e nem batata dentro, porque eu tinha que conseguir também batata, né? E minha mãe cozinhava ovo, um ovo, ela cortava esse ovo e colocava, dividia para três pessoas. Para meu pai, para ela e para mim, e para mim, porque eu tinha essa doença como falta das vitaminas, como chama, esqueci palavra, tô nervosa, esqueci palavra, como chama. Esqueci essa palavra, quando a pessoa tem constante falta de vitaminas, mas não importa isso. E você sabe, para mim, ela colocava mais coisas, né? Nessa sopa, mais ovo, uma coisa. E minha mãe, ela comia, tipo, o resto, sabe? Pele do frango que meu pai não comiu, eu não comi, ela comia pele de frango. Isso aí, eu sempre, sempre, quando agora separo esse pele do frango, sabe? Sempre lembro essa história, isso para sempre. Isso aí, comida. Depois, eu lembro nesses supermercados, que posso comparar com Venezuela. Tinha nada, vazio, tudo vazio, tudo vazio, tudo vazio. Ainda tem uma hora e meia fila para obter três litros de leite, pegar um quilo de pão, pão de forma. E eu sempre fiz, desde a minha idade de seis anos, eu sempre fiz essas filas. Porque minha mãe e pai trabalhavam, e alguém tinha que ir e ficar nessa fila, né? Para trazer essa comida. Outra coisa, para obter, eu vou dizer para obter, porque não tem outra palavra, esse batata, nós tivemos já muito poucos legumes, frutas, nem pensar, só no viral, que nós tivemos maçã no viral e frutas vermelhas que crescem na nossa região, na Sibéria, né? E no inverno, pessoas compram esse batata, batatas e batatas, não estava tão bonito que você veja agora no supermercado. Essa batata estava, sabe, bem mole. Quando você toca, ela está mole, sabe? E toda feia, toda feia, feia, feia. E cheia da terra. Porque, na época, nós não tivemos esse serviço que alguém vai lavar para você toda essa batata e durinha, bonitinha, vender ela, como de bem apresentada. Não tinha tudo isso. Tinha só... Saiu da terra, né? Jogou no caminhão e pronto. E, às vezes, essa batata, especialmente no período de primavera, ela já tinha pequenos... Sabe que ela começou a crescer, né? Crescer, ela já tinha esse trem. Crescente, não sei como chama, desculpe. E nós fizemos aqui, nós falamos que isso chama olhinhos. Olhinhos. Nós cortamos esses olhinhos, sabe? Pegamos batata, cortamos esse olhinho, preservamos e depois nós plantamos. Isso aí. Isso aí salvava muitas pessoas. Uma benção nesse período estava quando a gente tinha pedaço da terra que eles conseguiram ter de graça, de graça, estava dado pelo governo. E o tamanho dessa terra, tipo, 400 metros quadrados. Nós tivemos, minha família tinha, tipo, 500 metros quadrados. Além disso, não pode ter. Só o máximo, o tamanho máximo. Veja que minha mãe sempre trabalhou para governo. Ela conseguiu ter essa terra. Onde, cada verão, nós íamos plantar coisas que crescem. Que crescem na Sibéria. Que estava batata, cenoura, principal, né? E repolho, repolho também. E morango, morango e framboesa. Meus amigos, sobre framboesa, agora. Nós tivemos esse período muito curto. Safra uma vez por ano, essa framboesa. E minha mãe, veja que eu tinha esse problema, que falta das vitaminas, nada, voa lá. Ela me forçava a comer muito. Depois, durante 20 anos, eu odiava só o cheiro de essa framboesa. Sabe, aqui, agora no Brasil, claro que eu acho também com todos, que é luxo, está bonitinho. Porque aqui não cresce. Mas na Rússia, estava só isso no geral, com vitamina C. E ainda, maçã, maçã da Sibéria, pequenininha, sabe? Não, maçã U. Pequenininha. E, às vezes, nós tivemos maçã da Ucrânia. Bem gostosa, bonita, mas, infelizmente, também uma vez por ano. É. Como gente sobrevivia com essa pouca comida na Rússia? Como eles se preparavam? Porque a gente russa, gente da Rússia, povo muito durono, né? Não pode exterminá-los, mesmo com falta de comida. Nós se organizamos. Por exemplo, quem tinha esse pedaço de terra, plantava. Todas essas plantações, tipo batata, peteraba, cenoura, nós preservamos. Nós, tipo, no poço, nem embaixo da terra. E ele segurava muito, alguns meses. Nós conseguimos preservar essa comida. Depois, nós pegamos esse repolho e fizeram dele, tipo, equivalente da chucrute. Chucrute, né? Colocamos sal, fermentamos e deixamos tudo congelado no frio, na sacada. Porque na sacada estava já 20, 40 negativo do inverno. Preservaram muito bem na sacada toda essa comida. Isso aí. Muito bom. Eu contei minhas poucas lembranças que marcaram minha infância. Se você gostou dessa informação, bom, deixa seu comentário. Se você tem mais perguntas sobre a vida, como que estava a nossa vida, qualquer coisa que você quer saber, deixa seu comentário. Bom, beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!